Olá, meus seguimores! Bem-vindos aqui ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Eu peguei uma encomendinha aqui, ó, de um chinelo infantil Baby, e como eu fiz um vídeo anterior aí, pediram muito pra mim trazer sugestões e modelos de chinelos infantis, né? Então, eu tô aproveitando, unindo o útil ao agradável. E quem não é inscrito aí no meu canal, se inscreva, deixa o joinha aí, compartilhem, comentem bastante aí. Eu adoro ver os comentários de vocês. Quem puder dar uma forcinha aí, deixando um joinha, compartilhando esse vídeo, né? Às vezes você não gostou, mas uma outra pessoa, uma amiga, uma coleguinha que faz chinelo também possa gostar. Ou quem ainda nem faz artesanato em chinelos, possa gostar desse conteúdo e começar a fazer, ganhar uma rendinha, né? E aprender aqui comigo. Então, esse aqui é o modelo que a cliente pediu. Assim, com esse lacinho, com essa traminha de pérolas aqui. E aqui o strass, tá? Então, como ela pediu desse jeitinho, ela amou. Já mandei a fotinha, ela amou. Vim aqui trazer pra vocês verem, fazerem também, que as suas clientes também vão amar. Assim como a minha amou, a de vocês também vai super que amar. Então, vamos à lista de materiais? Eu vou usar a pérola 6 pra fazer o lacinho, mas quem quiser fazer com a 5, é melhor. É porque eu não tenho a 5, eu só tenho a 6, tá? Então, quem quiser fazer o lacinho com a 5, eu vou usar a pérola 6 pra fazer o lacinho e a traminha do lado de dentro. É até sobrinha de pérolas, gente, que vocês podem estar usando, tá? Quem não tem muito material aí, né? Ó, esse strassinho dourado, só pra pôr no meio do laço. E vou usar uma sobrinha também, ó. Aqui até uma sobra, tá até cortada, ó. Só pra pôr na tirinha. Então, são modelos infantis que a gente pode estar, ó, utilizando as sobras dos nossos materiais, ó. Não precisa estar comprando, ó. Dessa aqui que eu tirei pra pôr no meio do lacinho, né, ó. Fosse prata, só cortar dessa sobra. Então, não precisa, ó, só um pedacinho que você põe, já fica lindo. Não precisa estar comprando, né, muito material. Usando as sobras dos strass. Esses strassinho, tem um vídeo aqui no meu canal que eu ensino pro ponto de luz na manta, né? Na tira, na trama da tira do chinelo. Com esses pontinhos desses strass. Vou deixar o linkzinho aqui em cima, pra vocês estarem reutilizando os materiais. Não tá jogando nada fora, né? Ó, vou usar um chinelo aqui da parceira do canal, ó. Esse é um branco. Eu fiz um vídeo aí de um preto. Ainda tem um vermelho e um rosa aqui pra trazer pra vocês conteúdo aqui, tá bom? Esse chinelo dela é muito bom, que ele já vem com a travinha, ó. Esse aqui é uma numeração 21, 22. Mas ela vem de numeração menor e numeração maior também, sem a travinha, tá? Quem quiser saber o contato com quem eu compro esse chinelo, é só chamar aqui no WhatsApp aqui do canal. Ou ir lá no Instagram, mandar um direct que eu passo os contatos dela, tá? E vocês mencionem aí que viram aqui no canal Chinelos Nise, tá? Então, tem todas as cores e todas as numerações infantil e adulto, tá? Ela vende também adulto, de várias cores, flat, quadrado, slim, top, tá? Enfim, chaveirinha, aqueles chaveirinhos pra tá decorando, pra lembrancinha, tá? Então, eu vou usar o chinelinho, tô usando o branco, que a cliente pediu branco, tá? Uma tesoura pra cortar a manta de strass. O fio acetinado, eu tô usando esse branco de um milímetro, mas pode ser aquela linha princesa, má de crochê, que é polipropileno, né? Que é bem semelhante a essa. E ou a linha raço também, que é de crochê também. Vou usar essa cola instantânea só pra dar um pinguinho aqui no meio aqui, pra não ficar levantando. Esse alicatezinho eu uso só pra cortar o nylon. Esse pra puxar a agulha. E vou usar uma agulha mais fina pra fazer o laço. E essa maior aqui, ó, pra passar o meu fio acetinado pra decorar a tira do chinelo. Então, aqui pra começar, eu vou fazer o lacinho. O lacinho, eu faço inteir isso. Não sei se tem vídeo meu aqui também que ensina a fazer lacinho, inteir isso. Vou deixar aqui em cima também o link, tá? Pra vocês estarem aprendendo aqui comigo. Então, aqui eu vou colocar uma pérola só, número seis. Ai, gente, desculpa se eu falo muito rápido. Meia afobada. Então, eu vou colocar uma pérola número seis. Vou dar uns dois, três nozinhos aqui. Uns dois, três nó. Então, dei uns dois, três nozinhos. Vou enfiar a minha agulha dentro da pérola pra esconder esse nó. Quem quiser pode enfiar essa rebarba aqui também que sobrou. Eu não gosto muito de cortar a rebarba, tá, gente? Eu tenho medo de desmanchar todo o meu trabalho. Então, eu não vou cortar tudo aqui, não. Eu vou tentar enfiar essa rebarba aqui também dentro do buraquinho. Ó, vou enfiar aqui dentro da pérola. Aqui tudo. Puxo. Aqui, enfio as duas pontinhas aqui, ó, no mesmo buraco. A rebarba, né, na verdade. Eu faço esse lacinho aqui de cinco, tá? Ele é de cinco. Ó, começa com dois, três, quatro, cinco. Cinco nas duas pontas. Que é de um bebezinho, né? Mas ficou tão mimosinho, gente, que vocês nem imaginam. Aqui eu vou colocar mais duas pérolas. Três pérolas. Aí vai ficar três. É que eu faço ele inteiro isso. Então, eu não gosto de deixar a emenda nas pontas aqui, nas pontas. Eu deixei a emenda no meio e deixo lá pra trás, tá? Do lacinho. Então, aqui eu coloquei três pérolas. Vou dar uma laçadinha aqui, ó. Passando o nylon aqui, ó, no meio das duas, da última pérola. Só pra dar uma laçadinha aqui, ó. Pra apertar isso aqui, pra não começar. Aí sim, fazer o laço, né? Então, dei essa apertadinha aqui. Vou sair com o meu nylon nessa última pérola que eu acabei de colocar. Deixa eu só arrumar aqui que ficou um... Ah, esse aqui é da rebarbinha do nylon, tá? Que eu tinha deixado pra dentro. E puxa, ó. Botei o nylon dentro dessa última pérola que eu acabei de colocar, ó. Ficando assim. Agora, eu vou colocar duas pérolas número seis. Ó, tá saindo nessa última pérola. Então, agora eu vou colocar duas pérolas. Agora eu vou começar a aumentar esse laço. Então, aqui no espacinho, ó, dessas duas pérolas... Eu venho com a agulha. Ou você pode vir no elozinho aqui. Ou eu venho só assim, ó. Aqui por baixo, ó. Eu venho só assim, ó. Aqui por baixo. Né, ó. Puxo. E aqui... Meu fio tá por baixo dessa pérola aqui, ó. Do espaço dessas duas. Aí, aqui por cima... Eu volto a agulha... Dentro dessa última pérola que eu acabei de colocar, ó. Aqui por cima, ó. Eu volto com... Com o nylon, né? Com a agulha e o nylon. Ficando assim, ó. Tá vendo? Agora eu vou colocar outra pérola número seis. Que nem eu vou aumentar. Essa primeira fileira tem três. Essa outra tem que ter quatro pérolas, né? Então, eu tô aumentando, ó. Primeira tem três. A segunda tem que ter quatro. Então, essa daqui fica uma pra fora. Então, agora eu coloquei uma pérola número seis no fio. Ó. E vem com o fio aqui, ó. Meu fio tá aqui por baixo. Eu venho aqui por cima, no espacinho dessas duas pérolas aqui, ó. E... Volto com a minha agulha dentro dessa pérola seis que eu acabei de colocar. Porque o nylon, ele vai fazer uma voltinha aqui. Entendeu? E assim, dando firmeza, ó. Tem três. Três na primeira e três na segunda. Então, a segunda aqui tem que ter quatro. Vou colocar mais uma pérola. Isso é a base pra qualquer tamanho de laço, tá, gente? Aqui eu tô fazendo pequeno. Mas se fosse o maior, de vez eu fechar aqui com cinco aqui em cima, eu fecharia com seis, com nove. Aí, a base sempre vai ser assim. Ó. Coloquei uma pérola seis nesse mesmo espacinho aqui, ó. Nesse mesmo espacinho dessas duas últimas pérolas aqui. Eu venho com o meu fio aqui por cima. Ó, e volto nessa última pérola que eu acabei de colocar. Volto com a agulha dentro da pérola, entendeu? Ó. Esse elozinho aqui que eu fiz, ó. Fica aqui nesse mesmo espacinho. E dá aquela puxadinha, ó. Primeira fileira três. Né? A segunda quatro. E a próxima vai ser cinco pérolas. E puxo, ó. Como ficou. Agora, vou colocar mais uma pérola número seis. E nesse mesmo meinho aqui, ó. Eu vou entrar com a agulha. Eu acabei de pôr essa, né? Ó. Nesse mesmo, de baixo pra cima, eu vou vir com a agulha com essa última pérola aqui, ó. Número seis branca. E aqui por cima, eu volto a agulha nela, ó. Pra fora e puxo. Ó. Já ficou três, né? Viro. Coloco duas pérolas brancas, número seis. Toda viradinha é duas. Independente de tá diminuindo, de tá aumentando. Sempre precisa um pôr duas. Tá? Então, aqui tem duas pérolas número seis. Nesse primeiro elozinho, porque agora eu tô aumentando, tá? Nesse primeiro elozinho, ó, eu entro com a agulha e puxo. Eu tô aumentando. Aqui eu comecei aumentando, parei com cinco, fui diminuindo. Agora, eu tô aumentando. Ó. No mesmo elozinho, no primeiro, né? E aqui por cima, eu volto, ó. Na última pérola que eu acabei de colocar. Dou uma apertadinha pra ajeitar, né? Coloco uma pérola número seis. E nesse próximo elozinho, essa próxima fileira tem que ter quatro. Então, nesse próximo e último elozinho, eu venho de baixo pra cima. Com o fio e a agulha. E aqui por cima, eu volto com a agulha nessa pérola que eu acabei de colocar. Puxo. Vou colocar mais uma pérola. Tem que ter quatro, né? Nessa fileira. Ô, meu Deus. Calma a pérola. Tem que ter quatro nessa fileira. Então, eu coloquei mais uma. Nesse mesmo último elozinho, ó. No mesmo, eu venho com a agulha de baixo pra cima. Aqui por cima, eu volto com a agulha dentro dessa última pérola que eu coloquei. E puxo, ó. Já tá, ó. Começou de dois, três, já tá de quatro, né? A próxima é cinco. Então, eu vou colocar duas pérolas número seis. Toda viradinha é duas. Puxo. Agora aqui, nesse primeiro elozinho, ó. De baixo pra cima. Eu venho com a agulha e puxo. Aqui, por cima, nessa última pérola, eu venho com a agulha e o nylon, ó. E saio com a agulha nela. Puxo. Coloco mais uma pérola número seis. Continuo aumentando, porque aqui tem que ter cinco. Eu tô fazendo minha base de cinco, tá? Então, eu vou colocar uma pérola número seis. Nesse próximo elozinho aqui, ó. Eu venho com a agulha de baixo pra cima. E puxo. Tô ensinando aqui, porque tem gente que não sabe fazer laço ainda, tá, gente? Mas aqui eu vou deixar um vídeo de laço, interiço, de outra cor, pra vocês aprenderem várias opções de laços aqui comigo no meu canal. Aqui por cima, eu venho com o nylon e saio nela mesmo, ó. Mas quem já sabe, beleza, tá? Aqui é só uma sugestão, meus vídeos mesmo, umas ideias aqui, pra vocês estarem fazendo. Ó, coloquei outra pérola número seis. Nesse último elozinho, ó, de baixo pra cima, eu venho com a agulha e puxo. Agora aqui por cima, eu volto com a agulha e o nylon, ó, dentro dessa mesma pérola. E puxo. Essa aqui tem que ter cinco, né? Tá aumentando. Então, eu venho aqui, coloco mais uma pérola número seis. Nesse mesmo último, ó, elozinho, de baixo pra cima, eu subo com o meu fio. E aqui por cima, eu volto com a agulha nessa última pérola e puxo. Aperto bem. Aqui já finalizou, ó, metade do laço. Agora, eu vou fazer outra bandinha. Viro, agora eu vou diminuir. Agora, eu vou colocar duas pérolas número seis. Porque toda viradinha é duas. Não vou entrar no primeiro elozinho, eu vou entrar, ó, no segundo, porque eu tô diminuindo agora. Essa fileira tem que ter quatro. E aqui por cima, ó, eu venho com a agulha, volto nessa última pérola que eu acabei de colocar. Sempre vocês voltam a agulha na última que vocês colocaram. Ou na única, né? Que nem essa aqui, é a que eu tô colocando agora. Agora, eu vou colocar uma pérola número seis. No próximo elozinho, ó, de baixo pra cima, eu venho com a agulha. E... Nessa mesma que eu acabei de colocar, eu volto com a agulha aqui pra fora e puxo. Tá? Agora, mais uma pérola número seis. No último elozinho, ó, tem que ter quatro nessa fileira, né, ó, de baixo pra cima. Eu venho com a minha agulha. E aqui, por cima, eu volto com a agulha nessa pérola aqui e puxo. Viro. Ó, já ficou quatro, tá vendo? Deixa eu fazer assim pra vocês verem melhor. Ficou quatro, né? Agora, eu vou continuar diminuindo. Porque aqui já tem essa parte, vai grudar com essa. Então, aqui tem quatro. Ah, aqui já terminou. Agora, aqui eu já não vou colocar mais. Porque aqui tem quatro e aqui eu comecei com três. Então, agora eu vou fazer assim, ó, a junção. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Que esse lacinho, ele é assim, ó. Ah, não. Desculpa, eu tenho que continuar diminuindo, que eu vou terminar com dois. É. Então, eu coloco duas pérolas, número seis. Aqui eu tenho que terminar com dois. Vou colocar duas pérolas, número... Número seis. No próximo elozinho, não no primeiro, ó. No próximo, eu entro. Que não deu ainda o lacinho aqui. E saio nessa aqui por cima, nessa que eu acabei de colocar. Eu me confundi, desculpa, gente. Vou colocar mais uma pérola, ó. Número seis. No último, ó, elozinho. Eu venho com uma pérola número seis. E volto com a agulha nessa mesma que eu acabei de colocar. Aqui, como eu comecei com três, agora eu vou fechar com dois. Tanto essa banda de cá, como a de cá. Então, agora eu vou colocar duas pérolas. Número... Opa, desculpa aí. Número seis. Tem três, né? Que tinha cinco, quatro, três. Agora aqui tem que ter dois. Então, eu não vou entrar no primeiro elozinho. Eu vou entrar no segundo. Com duas pérolas número seis. Puxo. Aqui por cima eu volto, ó. Nessa pérola número seis. A última, né? E puxo. Aqui eu ainda vou pôr duas. Que daí eu vou fazer a junção. Tá vendo? Fica parecendo um sutiãzinho, gente. Um mini sutiãzinho aqui. Sutiãzinho de boneca de pérolas, ó. Eu gosto desse lacinho que toda vez que eu faço ele eu fico pensando que é um sutiãzinho. Agora aqui, ó. Tá saindo nessa pérola seis aqui. Vou colocar duas. Número seis. E nesse último elozinho aqui, é onde eu vou entrar com a agulha. E puxo. Essa parte aqui é a mesma daqui, ó. E nesse último elo, última pérolazinha aqui por cima. Eu saio com a agulha e o nylon nela mesmo, ó. E puxo. Ó. Essa parte é a mesma daqui. Agora eu vou fazer uma aqui com dois. Pra depois eu juntar com essas três. Então, eu vou colocar duas pérolas número seis. Ó, duas pérolas número seis. Virei, né? Entro nesse único elozinho aqui, ó. De baixo pra cima. Puxo. Aqui por cima, eu volto com a agulha e puxo. Agora eu vou colocar mais uma pérola, ó. Número seis. E nesse mesmo elozinho aqui, que é o único que tinha aqui, né? Que eu coloquei essas duas aqui. Ó, vou colocar mais uma. De baixo pra cima. E puxo. Aqui por cima, eu volto nela. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu comecei, ó. Comecei com três, quatro, cinco. Depois diminui. Quatro, três, dois. Depois comecei a diminuir. Dois. E comecei a aumentar. Quer dizer, dois, três, quatro, cinco. Agora comecei a diminuir. Quatro, três, dois. Agora tô começando a aumentar. Dois, três. E vou fazer a quarta fileira. Deixa eu ver o que eu fiz errado aqui, gente. Não, essa fileira aqui não era pra me ter feito. Essa de três aqui, ó. Deixa eu desmanchar essa de três. Aqui, gente, eu desmanchei aquela de três. Por quê? Aqui tem duas. Daí vai ficar três, quatro, cinco. Que é assim, ó. Ó. Esse lacinho. Ele é assim, né, ó. Assim. Tá? Igual fazer a junção. Porque eu faço ele inteiro isso assim. Por isso que eu me confundi ali, vocês me desculpem. Então, aqui vamos fazer a união aqui das duas partes. Aqui eu vou vir, tá saindo nessa pérola número seis aqui. Que tem de duas, né? O meio. Vou entrar com a agulha aqui no meio da banda de quatro. Tá saindo nessa pérola aqui, né? Número seis. Nessa que tá a combinação de dois. Venho aqui nessa outra bandinha aqui, ó. No espacinho aqui do elozinho também. Nessa que tá a combinação de três, ó. Só entro com a agulha aqui e puxo o meu fio. Fazer tipo uma costura, né? Um zigue-zague. Vou entrar com a agulha dentro dessa pérola aqui, ó. Número seis. Pro meu fio sair pra frente, né? Ó. Puxo. Agora venho na bandinha de cá, nesse elozinho aqui, ó. Do encontro das duas pérolas número seis. Venho aqui no elozinho. E venho no elozinho de cada outra banda também, ó. Vou só fazer essa junção aqui, ó. Ó. Daí fica duas, três, quatro, cinco. Entendeu? Ó, como já ficou a junção. Tá vendo? Opa. Vocês estão vendo, ó? A junção. Tá? Agora eu vou... Eu vou dar uma laçadinha aqui, ó. Aqui em qualquer local, ó. Aqui que vocês vierem, também tá certo, tá, gente? Só dar uma laçada aqui, ó, com o fio, né? Pra arrematar. Esconder o nó, dar aquela apertadinha pra ficar certinho aqui, ó. A junção do meinho do laço, né? E vou aproveitar esse meu fio. Vou dar uma caminhada aqui com ele. Só pra alinhar o meu trabalho mesmo. Ó. Só pra... Dar aquela alinhada, vocês acharem necessário andar assim, ó, com o fio. Só pra alinhar, ficar certinho, ó. Tô vindo com o fio aqui pra cima. E vou fazer o quê agora? Ó, tá vendo? As de cinco vai ficar aqui pra fora. Que fica assim, ó. Daí, aqui, já caminhei com o fio, né? Vou vim com ele aqui pro meu centro aqui, que eu vou pôr o meu estrazinha. Então, eu venho... Caminho, qualquer pérola aqui que vocês acharem correto. Puxo. Ó. Aqui, ó. Puxo, tá saindo aqui no meio, né, meu fio. Vou pegar aquela tirinha de estraz de duas fileirinhas, né? Porque é o infantil. Então, tem que ser tudo minúsculo, tudo... Bem pequenininho. Aqui, eu vou cortar o excesso... Do meu fio. Deixa eu achar a tesoura. Então, aqui eu medi, mais ou menos, a largura aqui, ó. Vai ficar no lacinho, né? Como tá saindo aqui no meio. Vou pegar aqui o meio desse estrazinho, vou enfiar o meu nylon. E vou prender, né, esse estraz aqui. A emenda eu vou deixar pra baixo. Então, vou dar uma volta aqui com o meu fio de nylon. Aqui pra trás. Essa é a pior parte que eu acho. Mais chatinha é essa. Vou dar só um pontinho aqui nesse estraz. Porque, na verdade, o lacinho eu vou prender com o próprio fio acetinado. Na hora que eu estiver colocando o estraz no chinelo, eu vou prender com ele. Então, aqui, ó. Dei uma laçadinha. Vou dar mais uma. Pra ficar bem firmezinho aqui. E já, ó. Puxo meu nó. Ó, tá vendo? Como já ficou o mini lacinho. É muito bonitinho, né? Dá pra fazer enfeitezinho pra... Pra chuchinha, pra bebezinho. Tudo seguindo aqui. Agora aqui eu vou dar uns dois, três nozinhos. E... E vou cortar o excesso... Aqui do meu nylon e esconder... Esconder nada. Agora eu só vou dar uns dois, três nozinhos. Que não tem onde esconder aqui. Ó. Vou vir aqui pra cá. Pra cima. Que esse meu lado que eu quero que fique pra cima. Você escolhe o melhor lado. Que você achou que o lacinho ficou... Mais perfeito. Mais direitinho. Vocês deixam pra cima. Agora eu vou fazer... Essas três florzinhas aqui, ó. De pérola. Que eu também vou aplicar... Tudo com fio acetinado. Vocês vão ver como é super rápido de fazer. Então eu pego... A sobra do nylon aqui. Coloco três pérolas. Ó. Dei uns dois, três nozinhos. E escondi meu nó dentro da pérola. Agora eu vou pegar mais três pérolas aqui, ó. Número seis. E vou entrar nessa pérola onde tá saindo meu nylon, ó. Fazer três florzinhas dessa. Ó. Entrelaço nessa. E essa rebarba aqui que sobrou... Eu guardo aqui dentro, ó. Eu não gosto muito de tá cortando essas rebarbas. Bem que eu não deixo. Só quando tá muito grande... Aí eu corto, tá? Ó. Já fiz duas florzinhas, né? Eu vou fazer só mais uma. Porque é um pezinho bem nenezinho, tá, gente? Isso que eu faço. Vocês podem usar sobra de pérolas, né? Às vezes não dá pra fazer um trabalho maior. Faça um infantil. Né? Faça uma e filha. Também é bem bonitinho. Coloco mais três pérolas, né? Tá saindo aqui nessas seis. Entro nessa aqui. E pronto, ó. Fiz as três pérolazinhas. Se for uma numeração maior, vocês fazem um pouco a mais. Quer fazer o mesmo modelo, mas... Numa numeração um pouquinho maior. Ou maior até adulto. Vocês façam mais, tá? Tipo assim. Vai que é um 37, 38. Façam mais essa traminha aqui de pérolas. Fazer uma e filha. E do outro lado, coloca a manta. E o laço também, lógico, maior, né? Pra ficar bonitinho, mãe e filha. Aqui, como é o baby, né? Ó, agora eu vou... Dar um nozinho aqui. E vou esconder o meu nó dentro da próxima pérola. E puxo. E arremato aqui. Tá? E, gente, ó. Já enfiei meu fio acetinado dentro da agulha. Gente, eu não sei o número dessa agulha. Se é 8, se é 7. Mas seja qualquer uma que passe o fio dentro. Mesmo um pouco de dificuldade, é que vocês acharem aí. Ó, o meu lacinho vai ficar do lado de fora. E essa traminha também, tá? Então, vai ficar aqui desse lado. O lado de dentro. Que eu vou colocar essa manta de estraza. Eu cortei uma fileirinha de 4. Mas quem quiser cortar de 3, porque é o infantil. A tirinha mais fininha, pode ser, tá? Eu fiz assim porque a cliente pediu assim. Aqui, nessa pontinha, eu faço um furo. Com alicate vazador. Faço bem aqui nesse vezinho. Ó, um furo. E aqui também, pra mim poder... É... Arrematar com o meu fio acetinado. Ó, tá vendo? Fica um buraquinho de nada. Aí eu tiro essa rebarbinha. Mesmo no adulto, todos eu faço isso. Eu ponho esse... Eu furo com esse alicate. Ou com agulha mesmo. Enfim. Agora, eu vou começar pelo lado de dentro. A decorar pelo lado de dentro. Eu venho aqui, ó. Com o meu fio. Né? De baixo. De baixo pra cima. Com o meu fio. Essa parte, só que eu gosto de... De fiar na tira, pra me dar mais firmeza. Então, de baixo pra cima, eu venho com o meu fio. Rodeio aqui, ó. No mesmo buraco. Ó. De baixo pra cima. Eu venho novamente. Aqui. Porque é ruim que às vezes, ó. A agulha entra no meio do fio. Tá vendo? Só cuidar. Isso que é a parte só chatinha essa. Aí aqui, no mesmo buraco. Do outro lado, eu venho aqui, ó. Com o meu fio. De baixo pra cima. E puxo. Aperto bem. Ó. E... Puxo. Tá vendo? Fazendo esse acabamento. Também esse acabamento é muito bom. Dá bem firmeza. A minha cliente, ela queria colado esse estraze. Daí eu sugeri pra ela eu tá aplicando com a manta, com o fio acetinado. Por quê? Colado... Não é que fica feio, tá, gente? Ó. Fica super bonito. Se eu fosse colar, só colar, né? Mas eu acho que passando o fio, dá uma segurança a mais. Né? Então, por isso que eu gosto de... Eu falei pra ela, eu gosto de prender com o fio acetinado. Tem algum problema? Ela falou que não, então, estamos aqui. Ó. Eu venho aqui, nesse espacinho, ó. Dos strass. Essa manta tem o modo certo de passar o fio, ó. Onde tem esses espacinhos, ó. Que a gente envolve o fio. Pra tá mostrando um pouquinho, ó, do strass. Tá? Então, venho aqui, ó. Nos espacinhos. Vou aplicando meu fio acetinado. E essa numeração aqui, pequenininha. Qualquer pedacinho de strass dá. Qualquer pedacinho de fio também dá. É um custo bem baratinho. E esse chinelinho da Adriana Barbato também é bom. É resistente, tá? Não escorrega, viu, gente? Pode comprar sem medo, viu? Até mesmo que essa idadezinha aqui nem anda muito, né? Esse 22, 23 deve ser... Bebezinha de um aninho. Nem anda muito. Então... Mesmo se fosse que andar também, não escorrega. Podem comprar sem medo. Agora eu vou vir prender essa outra partezinha aqui. Então, eu venho pra cá. Pra outra banda do chinelo. Essa aqui, eu já vou até enfiar aqui no buraco. Que aqui eu já decorei. Então, aqui é só enfiando, ó. Vou comprar um colocador de tira, gente. Quem quiser me doar um, aceito doação aí, ó. Colocador de tira. E puxo. Agora, eu venho pro lado de cá. Ó, vou continuar o mesmo. Arruma a manta, né? Lógico. E aqui fica um quadradinho de quatro. Essa pontinha aqui, ó. Que fica levantando. Que depois eu pingo a cola. Ó. Vou vir pra essa outra banda. Que esse outro lado, o strass já fica invertido. Ele já não fica na posição certa de cair o fio dentro dos espacinhos. Às vezes, você tem até aqui. Dá uma leve puxadinha aqui. Que ele fica mais pra cima. Fica mais saliente. Porque ele tá na posição invertida, o strass. Mas quem quiser, corta aqui. Põe a posição certa também. É porque eu não quis fazer muita emenda. Nem, ó. Caseei. Ah, tá. Esqueci de falar. Aqui eu deixei, ó. Dezoito pontinho da manta de strass. E aqui, desse aqui, onze. Onze? Dez. Dez filetinho aqui da fileira, né? Agora aqui eu vou pôr meu lacinho. Aí eu venho aqui, ó. Bem aqui. Em cima do strass. Bem certinho aqui, ó. Vocês veem a posição certa do lacinho, tá? Ó, onde eu deixei o nozinho, eu tô deixando pra baixo. Daí aqui, ó. O meu lacinho tá bem próximo à manta. Eu venho aqui, ó. Nesse espacinho, ó. E passo o meu fio acetinado prendendo esse laço, ó. Na tira, envolvendo a tira e o lacinho. Ó. Venho pra bandinha de cá. A mesma coisa, ó. Dou uma apertadinha, lógico. Ó. Tá vendo? Eu tô só prendendo o lacinho. Tá? Agora eu vim com o meu fio aqui pra baixo. Ó. Vou dar umas duas voltinhas. E agora vai ser a parte que eu vou colocar essas três florzinhas aqui de pérolas, né? Pra dar aquele charminho todo. Aí aqui, ó. Vou fazer um X. Aqui, ó. Nessa mantinha aqui, nessa traminha. Rodeio aqui por trás. Um outro X, ó. Vou prendendo. Só assim, ó. Fazendo o X. Só fazendo o X. Ó. Só fazendo o X. Tá vendo? Pra frente e um pra trás. Dou uma aproximada aqui do meu trabalho pra cá. Pra ficar bem bonitinho, né? Bem certinho. Ó. Ó. Um X pra frente e um X pra trás. Que faz o Xinho. Agora aqui eu vou casear um pedacinho. Ó. Vou casear um pedacinho aqui. Antes de chegar no buraquinho do chinelo. Tô dando a ajeitada, tá, gente? Arrumando. Tem que arrumar. Ó. Vou casear o restante aqui. Cuidado pro fio não acabar lá. Você enfia tanto também lá pra baixo do laço. Ó. Tô caseando até próximo do buraco. Agora eu vou enfiar a agulha aqui. Que é onde eu vou arrematar, né? Ó. Enfio a agulha pra cá. Vou pôr meu fio. Aqui dentro do buraco. Agora, pra arrematar, é minha agulha de cima pra baixo. Ó. Puxei, ó. Entro lá dentro do buraco. Aqui do outro lado a mesma coisa. Mais reta, sobrou um pedacinho de nada de fio, gente. Mas dá. Agora aqui eu vou enfiar de novo aqui que escapou. Quem quiser ver fotinha desse modelo lá no meu Instagram. É... Meu Instagram é arroba. Youtuber, chinelos, underline, inise, underline, ó, inise. Agora aqui. Eu vou guardar essa rebarba aqui que sobrou aqui pra trás, ó. Vou vir em linha reta. Aqui tá bem apertadinho, que eu apertei bem o fio, tá? Ó. Vou enfiar de novo. Toda hora tá saindo, porque o fio tá curto. Ó. Vou enfiar aqui. E vou puxar essa rebarba, ó. Aqui pra trás. Tem momento que a agulha entra... A agulha entra no... A pontinha dela entra no meio do fio. Então, aqui eu vou puxar assim. Ó. Deixa eu enfiar de novo. Tem hora que ela que entra no meio do fio, a agulha. Entendeu? Eu tô vindo aqui esconder essa rebarba. Toda. E puxo. Aqui ainda dá pra cortar entre esse excessinho aqui, ó. Com esse excessinho. Aí o fio fica escondidinho aqui dentro, tá? Agora eu vou enfiar a outra tira aqui. No... No buraquinho do solado. Espero que vocês estejam gostando das videoaulas, gente. Comenta aí se vocês gostaram, não tão gostando. Né? É um modelinho simples. É pra passar o fim de ano aí, ou... Foi uma encomenda, né? Que eu peguei e resolvi fazer também o vídeo pra mostrar pra vocês. O cliente gostou. Então, achei legal. Tá trazendo pra vocês também. Fazerem, né? Ó. Aqui eu vou abutuar. Ó. E tem uma travinha aqui. E fecha ela, né? Olha como ficou super lindinho. Eu amei. Eu mais que amei, né? Não tenho menina mais. Minha menina já tá com... 24 anos. E eu não tenho nem netinha. Só netinho. Olha que lindo. Se fosse netinha... Virgem Maria. Ia ter todos esses chinelinhos que eu faço os vídeos aqui. Agora aqui eu levanto uma pontinha aqui desse strass. Ó. Só um pinguinho de cola, tá? Só um pinguinho de... Aqui. Já enfiei a tira. Ó como ficou bonitinho. E aqui eu dou uma segurada, né? Que é onde eu pinguei o pinguinho de cola. Só pra ele não tá levantando. E ficar mais firme. Aqui, ó. O pé direito, o pé esquerdo. Ó. Com a traminha de pérolas por fora. Quem quiser pode pôr a manta de strass do lado direito, o lado esquerdo. Né? A tira de dentro, a tira de fora. Ou a traminha de pérola dos dois lados. Ou quem quiser tirar o lacinho. Deixar só a traminha de pérolas de um lado, o strassinho do outro também. Fica muito lindo. Quem quiser ver mais vídeos, que eu traga mais vídeos aqui infantis, baby. Deixa aí nos comentários, que aos poucos eu vou trazendo, tá? Quem fizer, me marca aí no Instagram, me marca no Facebook. Ou manda aqui no WhatsApp a fotinha, vocês conseguiram fazer. Ou gostaram, né? Então, é isso, meus amores. Essa é a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima videoaula. Obrigada a todos. Fiquem com... Olá, meus seguidores. Bem-vindos ao canal Chinelos Nise. Venho convidar todos vocês a se inscreverem aqui no meu canal. E vim aprender a fazer, ó. Uma lindeza mais linda que a outra aqui. E pra isso ser possível, é só vocês se inscreverem aqui embaixo. Ativar o sininho pra receber notificações toda vez que eu colocar vídeo aqui no canal. E deixar aquele joinha bem legal aqui pra mim. E me seguir também nas outras redes sociais, como o meu Instagram, arroba chinelos, underline Nise. E na minha página do Facebook, Chinelos Nise. E, lógico, aqui também no meu canal. Então, vamos lá, videoaula?